Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. No fim da manhã deste domingo, 23, o Internacional entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Os comandados de Mano Menezes recebem o Flamengo, dentro do estádio do Beira Rio, às 11 horas. Para este duelo, Mano Menezes não conta com Fabrício Bustos, Gabriel e Charles Arangues. Que estão lesionados. Além de Mário Fernandes, que rescindiu com o Colorado na última quinta-feira. Diante dessa situação, o Colorado não teve mudanças drásticas. Maurício está disponível após ficar fora dos últimos compromissos do Inter. O Meia alegou desconforto no quadril e foi poupado por Mano Menezes. Vale lembrar que ele não esteve presente na vitória sobre o CSA, pela Copa do Brasil, no empate diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, e no triunfo para cima do Metropolitano, pela Taça Libertadores. Apesar de estar recuperado, vai começar no banco de reservas. Diferente de Maurício, Alexandre Alemão pinta na equipe titular. Luiz Adriano não vive bom momento. Foi vaiado pela torcida no último jogo e foi substituído pelo ex-atacante do Novo Hamburgo. Por sua vez, Alemão foi decisivo na partida de meio de semana e garantiu a vitória colorada na Libertadores, mesmo com poucos minutos em campo. Mano também embarra o Meia Carlos de Pena. Gustavo Campanharo, que chegou recentemente do futebol turco, recebe uma oportunidade entre os 11 iniciais. Mano Menezes manda a campo um time com, Keyler, Igor Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e René, Gustavo Campanharo, Johnny Alain Patrick, Wanderson, Pedro Henrique Alemão. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.